Quase, mas perdi o pão melhor. Tá lindo. Tem um restinho só um pouquinho, mas não ajuda muito. Vê se tu me olha na próxima, hein, Renato? Vou cortar, vou cortar. Na hora de editar, vou mandar cortar. Acho que é por causa do sol que tá pra ele, que ele ficasse pra cara melhor. Dá a mesma coisa, dá a mesma coisa que ele tá assim. Ele fica melhor quando eu entorte ele assim, ó. Vai ficar mais claro, vai ficar escuro, ó. Uma azela pra vida buriti, meu amigo, ó. Molezinha. Você quer ir lá em casa pra mim, casa do pai? Vou pegar o tripézinho e colocar o tração, que eu esqueci, ele tá ali na bolsa. Você vai lá dentro do meu quarto, lá? A bolsa tá em cima do ônibus, a produtora ali? Uhum. O computador do Torre? Aí você abre aquela bolsa lá, fucile lá, que ele tá lá dentro. Um tripézinho pra ele, você pega lá pra mim, né? Vamos prestar atenção aí, um meio. Música Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas quando eu vim pra cá fica escuro E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos lá. 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 Olhe. Vamos lá. Vamos lá. Bota só o 5B 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 Boto? Bota só o 5B Essa baralha aqui lula. . 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 Vem! 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 O livro está lendo a outra direção. 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 Ah, invadiu. O que é que está? Chegou atrasado por quê? Estamos aqui para cima. Não é hora que estou aí. Está lá dentro do mato. Dentro do mato? Está lá dentro do chuveiro. Vai, vai, vai. Descobre! Boa tarde! Boa tarde! Sempre está bem. Descobre! 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 Ha-ha-ha! Seu uniforme. A gente não pode correr de patinete. 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 lideamento pro leite. É zoinho pro cinema simples. Esses caras também. Pelo amor de Deus bandido. Quando a fa glacier tem que cortar um bocado os lanço. Pelo amor de Deus. Vem, cadê? Quatro, quatro a um, né? A bola foi boa Oi, 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 oi Ah, goleiro bom Hoje é o jogo das lambanças, pelo amor de Deus Quatro a um agora Quatro a um agora É, o preto tá ganhando Nossa senhora Agora sim, agora vai, viu meu amigo Esse daí merece replay, viu Quatro a doze Quatro a doze Dá tempo ainda, né? Olha, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Ai, ai Olha aí, mas tá crescendo O primeiro que eu pensei foi cobra Quase não mata o coração É, doido, oi É, doido, virem ser esse menino Vixe, virem, rapaz Bota o freio aí Fala 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 Bla Olha Fala 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 Dá Fala Tira daí, peca um pau, bota pra lá, né? Mata a bichinha, né? Mata a bichinha, não, deixa a bichinha aí, você empurra pra lá, ó. Ela voltou, ela percebeu, voltou. Só empurra pra lá, né? Não mata, não. Isso. Olha as gandulas aí, tá forte. Entra lá de frente, olha o que eu vou dar pra ela. Vamos empatar o jogo, meu time. Tá armada, não tá? Mata? É. Jogar piso. Que nem é um segredo. Que nem é um segredo. Pra cá, beleza. Que nem é um sangue, irmão. Não deixa. Gente, deixar, eu vou ficar fazendo do aí. Porque ele tá tanto difícil. Putz, cê. Vamos embora, parazinho, tá de novo. Desce, desce. É, tá, tá, tá. Bó, bó. É, pra você passar a sua conta difícil. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bota um certo, tá. Vai, volta. Vai, vai. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, 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 vem.